Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será estabelecida a comunicação entre o computador e o equipamento Comprove e também serão apresentados alguns recursos fundamentais em todos os softwares do Comprove Test Center. Vamos iniciar! A Comprove fornece junto com seu equipamento um cabo de alimentação. É possível alimentar a mala de testes numa faixa de tensão de 90 a 240 volts e de frequência de 47 a 63 hertz. Recomendamos que a alimentação seja feita através de uma tomada de 220 volts para que a potência máxima de cada canal seja sempre alcançada sem maiores problemas. Na parte traseira da mala de testes podemos encontrar uma entrada para o cabo de força e uma chave para a energização da mala de testes. Portanto, para os próximos passos, certifique-se que o equipamento está devidamente energizado. Conforme visto em nosso último vídeo, a comunicação com os equipamentos Comprove é feita através de cabo USB High Speed 2.0 fornecido pela Comprove na entrega do equipamento. Ambos os conectores possuem galvanização a ouro e portanto possuem uma melhor qualidade na transmissão de sinais e resistência à oxidação. Devido a estes fatores, a Comprove recomenda que sempre sejam utilizados os cabos originais. Ao lado da entrada do equipamento existem dois LEDs. Quando aceso, o LED superior significa que o hardware de comunicação está energizado. Já o LED inferior traduz uma condição de comunicação estabelecida entre a mala de testes e o computador. Conectados o PC e a mala de testes, basta acessar um software da plataforma CTC desejado e a janela de comunicação será apresentada antes mesmo da abertura do respectivo software. Para a nossa demonstração, vamos utilizar o software manual como exemplo. Clique no software manual e aguarde o aparecimento da janela Identificação de Hardware. O software possui duas condições de operação, Offline e Online. No modo Offline, é possível fazer toda a parametrização dos testes e salvar o arquivo para posterior uso em um relé. No entanto, para a injeção de corrente e tensão em tempo real no relé e o monitoramento dos outros recursos, como binárias de entrada e saída, mensagens Guzi e Sample Velo, é preciso que o equipamento esteja em modo online. Caso o seu PC nunca tenha se conectado com uma mala de testes Comprove, o software não permitirá seu uso, seja em modo offline ou em modo online. Mas considerando que você possui uma mala à disposição e já está conectado com ela, os campos Modelo e Num de série apresentarão respectivamente o modelo e o número de série do equipamento ao reconhecerem a conexão física. Outra situação. Se você estava utilizando uma mala e agora está utilizando outra, a janela de conexão apresentará a seguinte caixa de seleção para reconhecimento do equipamento que está conectado. Caso necessário, utilize o botão Refresh para atualizar as mensagens dessa janela. Reconhecido os dados do equipamento Comprove, clique no botão Online para a abertura do software neste modo. Pronto, a comunicação foi realizada e o software está online com o equipamento de testes. Para nos certificarmos disso, basta observar o status da conexão aqui na parte inferior do software. Em um caso onde você estava trabalhando offline e deseja ficar online, basta clicar neste botão Conexão que a tela de identificação de hardware será aberta para que agora você utilize o software em modo online sem que este tenha que ser fechado. Vale mencionar que não é possível manter online, mas um software Comprove, sendo necessário passar para offline os que não estão sendo utilizados para que o em uso seja colocado online. Além da comunicação, outro ponto fundamental para todos os softwares de testes da Comprove é o direcionamento dos canais do hardware. Para fazermos este direcionamento, vamos acessar a janela Direct Canais. Dentro desta área, é possível fazer a criação de todos os tipos de canais virtuais. Saídas analógicas e de Sampled Value, entradas analógicas e de Sampled Value, saídas binárias, GUZI e analógicas para sinais especiais em DC, e entradas binárias, GUZI e analógicas para sinais especiais em DC. Além disso, dentro das duas primeiras abas, é possível informar ao sistema as características elétricas deste. Essas informações serão apresentadas nos relatórios disponibilizados pelos softwares após os testes. O grande foco no uso das malas de testes Comprove está na aba referente aos canais de saídas analógicas e de Sampled Value, a primeira aba. Aqui na área à direita, podemos ver que já estão configurados seis canais de tensão e seis canais de corrente, sendo que, na coluna Hardware, cada canal virtual está vinculado a um canal físico. Em diversas situações, esta configuração de saídas analógicas não atenderão nossas necessidades para a realização de testes. Portanto, será preciso alterar esta disposição. Acessando a janela Configurações através do botão Configurar, teremos à disposição diversos tipos de associações que poderão ser realizadas no equipamento, além dos mecanismos para controle da fonte auxiliar DC e da condição de operação das binárias de entrada e saída. Com maior foco nas saídas analógicas, podemos notar que, para cada tipo de associação de correntes e ou tensões, o software nos apresenta uma figura orientativa de como as ligações físicas devem ser feitas na interface do equipamento. Vamos supor uma situação onde será necessária a disponibilização de um circuito trifásico de corrente com o máximo de geração de corrente possível. No nosso caso, como nos conectamos com uma mala de teste CE-7012, a geração por canal é de 50 amperes, porém, ao associarmos os canais de correntes em paralelo, de 2 em 2, teremos um circuito trifásico com geração de até 100 amperes em cada fase. Com isto em mente, vamos selecionar a opção 3x100 amperes, 860 volt-ampere, e façamos a conexão sugerida pela imagem na interface do hardware, ou seja, na própria mala de testes. Dentre outros recursos disponíveis nessa janela, podemos ainda alimentar o relé através da fonte auxiliar DC, aumentando sua tensão para 220 volts. Além disso, é importante se certificar que as binárias de entrada e saída estão devidamente configuradas como desejado. Binárias de entrada, contato ou molhadas. Binárias de saída, estado inicial, NF ou NA. Ainda aqui na janela configurações, nas abas escravo 1 e escravo 2, é possível selecionar um componente que atuará como escravo do equipamento de testes em uso através da conexão desses equipamentos nas entradas external hardware que ficam na interface da mala de testes. Por fim, na aba sampled value, é possível fazer alguns ajustes quanto aos sinais sampled value, e na outros são liberadas algumas configurações adicionais. Visto que já definimos a associação dos canais de geração que será utilizada, podemos finalizar esta parte do processo clicando em OK. De volta à tela de direcionamento de canais, podemos notar que a associação que definimos na janela configurações não está ajustada aos canais virtuais. Uma forma prática de direcionar os canais é marcando a opção básico na parte superior da janela e optar por SIM na mensagem que será apresentada. A partir deste procedimento, os canais de hardware serão automaticamente direcionados a um canal virtual. Para verificarmos este direcionamento, basta clicarmos na opção Avançado. Como podemos ver nesta área, todos os canais virtuais estão devidamente direcionados aos canais de hardware. Para finalizarmos todo este processo, vamos clicar em Confirmar. Por este vídeo é isto. No próximo, exploraremos o software manual. Visto que este é um software muito importante, ele servirá como base para nos familiarizarmos também com todos os outros softwares da Comprove. Até a próxima! Tchau, tchau